Te amo tanto, preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Calcinha Preta, volume 7 Você nem sabe, preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Vamos voltar de novo ao sonho Já não há mais, eu deixo o seu olhar Eu não sei como apagar esse amor que vai além Do céu Te amo, sempre te amei Não te esqueci, não Te amo, sempre te amei Preciso desse amor Que um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Vem aquecer a nossa cama Assim não dá Preciso desse amor Não me deixes mais A tua ausência Por Deus Por Deus E me fazer feliz Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Te amo, sempre te amei Te amo, sempre te amei Não te esqueci Não te amo, sempre te amei Preciso desse amor Calcinha Preta Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei E não te esqueci Te amo, sempre te amei Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu